Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tara Joga pra tropa dos cara de tara Joga pra tropa dos cara de tara Joga pra tropa dos cara de tara